Em Cricioma, no dia 26 de outubro, mais uma vez e pela última vez, nos despedimos. Só nós sabemos a dificuldade de cada tchau, só nós sabemos o quanto é difícil permanecermos firmes quando nos separamos das pessoas com quem amamos. Só nós sabemos tudo o que passamos até aqui, o quanto foi difícil com três meses de namoro, começar um namoro à distância e enfrentar uma dor que nem nós tínhamos ideia de que iríamos enfrentar. Eu louvo a Deus pela sua escolha de persistir em um relacionamento em que a distância era a única coisa que poderia ser vista. Em meio a tantas perguntas, a única certeza que tínhamos era o amor que sentíamos um pelo outro. Hoje, nós selamos a nossa união. Vimos a mão de Deus trabalhando durante todo esse tempo. E estamos hoje vivendo o início de uma história linda. Em que me comprometo a fazer de tudo para que você seja a mulher mais feliz desse mundo. Prometo te dar todo o meu amor. E viver todos os dias como se fosse o dia 10 de dezembro. Todos os dias te dizendo sim e comemorando por te ter do meu lado. Assim como hoje, dia 10 de dezembro, faço. Hoje, dia 10 de dezembro, é um dia mágico. O dia mais feliz da minha vida. Em que me caso com a mulher mais linda que já vi. A mulher que me faz feliz, cheia de virtudes. Mas a minha maior alegria, nesse dia 10 de dezembro, é saber que nunca mais viveremos outro 26 de outubro. Tchau. A mulher que me faz feliz, que nunca mais me faz feliz. A mulher que me faz feliz, que nunca mais feliz. A mulher que me faz feliz. Finalmente chegou o nosso dia E eu sei que Deus sonhou com esse momento desde o princípio Porque Ele não une apenas pessoas Ele une sonhos e propósitos E o maior propósito de todos é esse A construção de uma família Você é a prova do cuidado e do amor de Deus comigo Você é meu melhor amigo Meu confidente Foi o melhor namorado Vai ser o melhor esposo E pra mim você é E sempre vai ser o melhor jogador do mundo Você é muito mais que um príncipe Quando penso que nada mais pode me surpreender Você prova que sempre vai superar as minhas expectativas O Senhor nos uniu porque sabia que nós íamos caminhar sempre juntos E hoje é o primeiro dia do nosso para sempre Te amo Nós acreditamos que não é o amor que sustenta o relacionamento Presta atenção Não é o amor que sustenta o relacionamento Mas é o jeito como nós nos relacionamos Que sustenta o amor Por isso eu quero dizer algo muito importante, Nino Se você quiser ser tratado como um rei Quer ser o rei? Trate Lari como rainha Lari Você quer ser uma rainha? Esse é o seu rei Eu deixei o mais importante por último Vocês não devem esquecer Nós não devemos esquecer A fonte de todo amor É o nosso Deus Você conhece o rei Você conhece o seu rei E como você deve Você vê toda a esperança Eu deixei Você percebe Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.